Como é que é malta do aço? Vamos aqui com o nosso amigo Gil, hoje é o meu driver e eu obteci-me ferreiro roxo, quer dizer, é uma coisa ou não? Só whisky para cima. É lá, estás metá bruta. Malta do aço, o que é que a gente tem para fazer hoje? Hoje vamos novamente à JP Auto Paint, mas tivemos de irmos deixar o Del Sol, vamos buscar o Del Sol. O nosso amigo Juliano já me mandou umas fotozinhas, já me mandou uns vídeos dos processos, pá, e o carro, digamos assim, ainda não vê ao vivo, vou ver agora ao vivo, tal como vocês, vamos ver todos pela primeira vez, assim, ao vivo. Quer dizer, vocês vão ser pela filmagem e eu vou ser ao vivo, mas pelas fotos está um trabalhinho à maneira e eu estou mesmo ansioso de ir ver o carro. O nosso amigo Juliano, o que é que ele fez na nossa ausência? Desmontou o carro todo, aliás, desmontámos umas coisas quando deixámos lá o carro, mas faltava desmontar a mala e mais algumas coisas e ele desmontou, foi feita a pintura, pá, tem ali uns promenorzinhos que vocês já vão ver, muito fixe. E agora, vou-vos deixar com algumas coisas que o amigo Juliano me foi mandando, algumas fotos, olha um .gt, será um .gt? Será um .gt? Não, 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 é um .gt, não, ele é um .gt, não é um .gt, não é um .gt, é um .gt... E por ser que a malta não gosta de 10 a 50, 50, porra, não. E vou-vos deixar agora com umas fotos e uns vídeos que o amigo Juliano me mandou, do processo em si, de algumas coisas que ele fez, para vocês verem o homem a trabalhar e alguns passos da pintura e depois vamos ver ali o carro ao vivo, vai. Fiquem por aí, curtam só o trabalhinho do amigo Juliano e agora vamos ver o resultado logo a seguir, logo a seguir, vá, fiquem por aí. Fiquem por aí. E aí, mano, essa é só pra nós, tudo desmontado, como deve ser, né? Aquele padrão que o cliente merece. Capa, ó, lacadinho, coisa mais linda do mundo. Já estamos aqui à porta da AutoPaint, eu já vi, eu já vi, não posso ser mentiroso, que eu já vi e o Gil também, ou seja, a gente todos já viu o resultado, menos eles, né? Eles ainda não viram. E o resultado, tá aqui atrás, amigo Juliano, antes de eu mostrar o resultado ao pessoal, tá bonito. Ficou bonito. O branco que eu escolhi, ficou, e os pretos que eu disse, também ficou, bateu tudo certo. Branco e preto. Branco e preto. Agora, pá, eu vou vos mostrar aqui, e o amigo Juliano vem comigo, que é para explicar o que é que foi feito, mas vejam só aqui esta péssima. Olha por aí, ó amigo Juliano. assim matas-me do coração, assim matas-me do coração. Olhem só esta pecinha. E temos uma novidade, vocês não viram no outro episódio, que foi este clip, que deu alguma luta a montar, mas está cá. Não, deu. Estavas-me a dizer que ele vinha com um rebordo maior, que teve que diminuir para ainda encaixar perfeitamente, mas pronto, está aí o resultado. Está resolvido, olha pá, está mesmo, mesmo, top, 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 já, mudou completamente. Exatamente. Olha, já não temos ferrugem aqui. Nada. Já não temos ferrugem aqui. Vocês se lembram que tínhamos uma ferrugem, era aqui, e tu estavas-me a dizer que também tinha aqui atrás, não é? Isso, exato. Foi desmontado o carro todo, todas essas peças, a tampa, o feijadilho, tudo pintado separado. Onde é que achaste assim mais ferrugem, que a gente não tivesse visto? Foi aqui dentro, tinha um ponto de ferrugem, aqui, e aqui nas duas ilhardas, tinha um ferrugem também. E dentro do capô, dentro do capô estava bem feio, nós pintamos o capô por dentro. É, abro lá para a gente ver, está aí, olha só. Deixo também aqui um toquezinho. Sim. No vermelho, no branco, Gil. Está top, está top, está top, está top. Desmontamos, lavamos a jante, pintamos a jante. É isto? É isto com o P18. Não, não pode ser, lá estás tu, ouça. Aqui tinha tudo podre, podreão, ferrugem, né? Ferrugem. Ferrugem, nós pintamos, mantivemos os autocolantes de origem. Um pormenor, um pormenor, um pormenor, manter aqui os autocolantes. Os detalhes, as dobradiças, depois nós demos um toque também, que era o que estava faltando. Está bem branquinho, tudo igual ao padrão do carro. Está muito top, está muito lindo, está muito lindo. Os puxadores, as embaladeiras aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, está aquele preto texturado, as embaladeiras também. E era aqui atrás, não é? E era aqui embaixo, não é? Também está, a gente agora já vai puxar o carro lá para fora, para vocês verem com a luz. Olha aí, mas ficou espetacular, espetacular. Está muito top. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tu estavas-me a dizer que este branco é o branco, mas branco não há, é o mais puro que existe. O branco é o máximo, não tem mistura nenhuma, não tem nenhum outro pigmento, é só o branco. Não é o chamado Champion Chip White, que a malta fala muito que se mete nos ondas, aliás o Gil é que disse logo para a gente meter esse Champion Chip White, mas não, este é o branco e ouro, agora aqui conseguimos ter uma percepção maior, está mesmo branco, 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 e agora aqui a gente nota melhor os pretos, olha lá a diferença, está mesmo top, top, top. Ficou bem o lipo Gil, ou gostavas mais do outro, do VTI mesmo? Este está mais xisto, não está? Olha Gil, assim dava uma foto de capa, contigo aí, vou-te meter na capa, vou-te meter na capa. Então pá, está um trabalhinho espetacular, diz-me uma coisa, vamos ter que fazer um preço para a malta que vier cá, do meu canal. Tu tinhas dito que os valores para este carro, que rondavam mais ou menos quanto? De um carro destes, vá, três portas. De 1.000 a 1.500 euros. Vamos fazer uma promoção, diz-me tu, quem vier aqui agora, após esta pintura, fazes o quê? 5%, 2%, 7% de desconto? Eu dou um brinde, um presente especial para todo cliente seu que vier e falar que é. É? Combinado? Seguidor teu. Combinado? Combinado? Combinado. Combinado? 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 Repeta outra vez a malta, onde é que isto fica? Na Rua do Lameiro, número 1, Armazém 1, ao Cabidesche Cascais. Pintura? Pá, não vos posso mostrar, ou melhor, não vos posso falar melhor senão mostrar, não é? Assim as imagens, não é? Olha lá. Não é? Porque podes dizer mil e uma coisas e depois ser blá blá blá. Mas pá, se mostrares. Está aí. Está aqui. O homem teve atenção, pormenores, maxilas, por dentro também deste um toque ali por dentro. Sim, sim. Diversos pormenores aqui, pá, se vocês veem aqui, borrachas, não está nada pintado. Tudo feito mesmo, como se fosse para nós. Como se fosse para nós. Está mesmo top, top, top. Não há marcas de nada, está mesmo top. Todas as moças foram tiradas com aquela técnica que tem que pintar. Que vocês viram no primeiro vídeo. É, não tem que ficar carregando em betume, essas coisas. A gente prefere ficar direitinho, deixar direitinho para depois corrigir o mínimo possível aí. Colocando o mínimo de material no carro. Olha, e sabes uma coisa, hoje está um bom dia para andar assim. Hoje está um bom dia para andar de cabrio. Pá, mais uma vez obrigadão aqui à JPA Autopaint, o trabalho está espetacular. Vou deixar na descrição o link do homem, Instagram, Facebook, telefone, o que quiser que eu coloque, eu coloco. Pá, e se vocês estiverem aqui na zona ou mesmo que sejam longe, eu sou da margem sul e trouxe o carro, não há problema nenhum. É isso aí. Pá, ficam com um serviço assim, topzão, seja qual for o vosso carro. Combinado à promoção, hein? Valeu. Está combinado à promoção. Está bem, está bem. Grande abraço, ó Gil. Está bem. Um grande abraço. Amigo Juliano, antes de irmos embora, faltava aqui um pormenor. O que? Cereja do bolo? Claro, faltava aqui os logotipos. O que é que a gente tem que fazer agora aqui? Olha assim, tirar aqui, se eu conseguir chegar lá. Aí, agora aquela parte do meu autoculento de atrás, estragava já o vídeo todo. Tá? Aí sim. Este é que dá mais medo. Tá? Ai 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 ai. Ai.. Ai 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 ai… Ai, porque a tinta nem soltou? Tá bom, não mexe. CIVIX RX é um VTI e é. E deu sol e hoje até está sol. Agora sim, está prontinho. Gil, vamos desfilar? Está muito frio. Aqui na zona de cinta está sempre frio. Está feito, agora sim. Obrigado, de uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.